Giro de notícias do Mengão Além da busca por reforços, Flamengo trabalha com possível perda de jogadores Matheus França e Vitor Hugo chamam a atenção da Europa Enquanto Pedro e Rascaeta despertam o interesse dos sauditas O camisa 9 também aparece em lista do Tottenham Entenda qual foi o recado de São Paulo no pedido de reforços ao Flamengo Desejo de reposição após saída de Vidal Não significa necessariamente chegada de novo volante A cobrança de Jorge Sampaoli por uma reposição para a saída de Vidal Não significa necessariamente que o Flamengo contratará outro volante Nessa janela de transferências, o clube trabalha com essa possibilidade Mas avalia a declaração do treinador Como um pedido mais amplo por reforços para o meio de campo É isso aí galera, notícias atualizadas do futebol brasileiro, nacional e internacional Aqui no nosso canal, curta, comente e deixe seu like